Abertura 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 G tire Abertura Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão Só viremos uma vez, não vivo sem vão O tempo voa, eu desço até o caixão Suas rotinas fazem confusão Abre a tua mente, segue o teu coração Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Diz aí meu irmão Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão Eu não faço questão, não, 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 não Dizem que nasci no país errado Balelas, ninguém tem, só praias, vinho e cidades daquelas Eu rimo em português, é como eu sinto e confesso Até podia fazer mais guitarra, mas cenas destas não tem preso Quero ter os meus bros perto, isso é certo e mini esperto Fazer da minha vida um beat, seja o que Deus quiser Living a vida louca, só mais uma, ninguém nota Ter os meus palcos em família, tudo boa onda Não sou de modas, quero pôr a cena toda à roda E encontrar todos os dias uma gata nova Está tudo a falar de crise, difícil entrar no biz Não, não ponho as culpas, desculpas, desculpas, biz, please Esquece tudo, venha, vai-me, liberta a atenção Abre o sorriso, me abraça, me dá a tua mão Só viremos uma vez, não vivas em vão O tempo voa do berço até o caixão Essas rotinas fazem confusão Abre a tua mente, segue o teu coração Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Ação e reação Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão Eu não faço questão, não, 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 não Dizem que é da crise, eu não percebo Mas pronto, um trabalho das nove às cinco Para pagar as contas São rotinas, não são sinas Não te estejas nas tintas Vivo os teus sonhos sem mentiras Tenta lenas entre linhas Mereces mais do que tens Eu sei que a vida está difícil, ok? Só não percas o sorriso Gasta tempo contigo, guarda tempo A família e guarda tempo para os amigos Então sai disso, ouve-te e pensa um pouco Que a vida é boa demais Para só viver e pronto Ponto final, não há lições de moral Tenta ser mais do que o que diz Tenta ser especial Esquece tudo, vem na vai Abre o sorriso, me abraça, me dá a tua mão Só viremos uma vez, não vivas em vão